Cadê o NoWay? O pessoal tá pedindo NoWay aqui. Não tem NoWay naquela TV, pô. Tem? Tem, Kaique e NoWay Santos. Aí, fala dele. Meu amigo, 1.57 de rate, 1.57 de impacto. Que que é isso? O cara, de repente, é o Ronaldo Fenômeno no FIFA, velho. Que que é isso? Que que é isso aí, pô? Jogou qual partida, pô? Ah, uma vez... Ih, bateu no Showtime. Não, perdeu pro Showtime. Entendi. Perdeu um jogo pro Showtime aqui, mas jogou bem. Grande NoWay. Tá explicado. Maravilha.